Esquivo Esquivo Ei! Não pode, calma, calma filho Não amigo, não amigo, não amigo, deixa eu brincar Pra bater e pra lutar meu irmão vai ficar ai Obrigado filho, tudo que eu precisava era isso Esquivo Esquivo Opa! Você viu esse esquivo ai? Pega ai na boca Esquivo Isso aqui Ele não vai perceber Esquivo Ele percebeu, ele percebeu que ela é desenrolado? Hahahaha Amigo deixa eu começar a jogar também O jogo é seu, foi você que comprou os dois O meu e o seu, que eu não posso jogar Desculpa Dima, infelizmente Infelizmente é na boca É na boquinha filho Pega essa caixa na boca Na boquinha aqui ó Só pra ficar, só pra deixar você zoeiro Agora vai pegar na boquinha tia Na boca aqui entrando Esquivo Esquivo Porra não consigo bater no cara não, porque ele tem uma magia do cinema Que é foda Esquivo Porra que chatice do caralho esse cara véi Você é criança Você precisa treinar pra ganhar de um homem Esquivo 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 Daaaauuuuuu Pode vir Pode vir Esquivo 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 Sou farao, sou farao, sou farao, sou farao Filha da c******* Alguém conta ai Quantas vezes esse corno Burras da Faro E faz essa m**da comigo ai Vai namorada Hahahaha Segure essa não, assiste essa não meu amor Bate É só bater Esquivo uhhhhh uh 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 um não pode, calma, calma, filha uuuh, amigo, não pode ele tá indo de pirraça, ele tá indo porque ele sabe que eu tô puto ele sabe que eu não gosto disso e ele tá indo porque eu vi agora vai, vei, agora vai, se não for, agora não vai mais nenhum, cara skill, skill, skill ha 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 porra, essa de personagem, vei, que eu ia buscar aqui uma porra dessa tomar num é isso aí, filha, comigo não tem brincadeira mais não a brincadeira já acabou faz tempo Vem me ajudar, pai, que eu tô morrendo, o caçaco tá me matando, foda-me Vem, rapaz, o caçaco mata o bicho Olha aí, filho, para, filho, para, filho Esse cara é feito de onde? Minha mãe, esse cara tem que ser bonito, esse cara é o pós, véi Aqui é o Kitty É o Kitty forte, a merda